Good evening droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso evening drop de hoje. É o seguinte, eu trouxe para nós aqui uma expressão da hora. Essa expressão é let someone off the hook. Let someone off the hook significa livrar a barra de alguém. Assim, no dicionário, se você for procurar, vai ter uma definição imensa lá que é assim, ó. Livrar uma pessoa de uma responsabilidade, uma obrigação, de uma punição, até mesmo de uma situação desagradável ou difícil, e até mesmo de uma acusação ou suspeita criminal. É, tudo isso é let someone off the hook, tá? Mas, para nós aqui a gente pode entender como, tipo, livrar a barra de alguém, tá? Deixar a coisa bem suave na nave, né? Não deixar o bicho pegar. Então, vamos aos exemplos. Thanks for letting me off the hook, I didn't want to go to the party. Tava chata. Então, obrigado por me livrar, livrar a minha barra. Eu não queria ir na festa, né? Naquela festa lá, tava afinal, né? I lied to get you off the hook. Lógico, olha o escândalo deles, né? Esse é o paçoca brigando por causa de um brinquedo. Agora ele virou territorialista, tá? Então, vamos lá. I lied to get John off the hook. Então, eu menti pra livrar a barra do John. Era só o que não faltava na vida, né? Mentir pra livrar a barra do John. Caraca. Once they found who committed the crime, they let Mary off the hook. Então, uma vez que eles encontraram quem cometeu o crime, eles livraram a Mary das acusações, ou liberaram as acusações, né? Arararara, onde estamos? Aqui, achei. They didn't let me off the hook so easily. Então, eles não liberaram a minha barra, não livraram a minha barra tão facilmente, não. Pegaram firme ali comigo. I'll let you off the hook this time. Eu vou livrar a sua barra dessa vez, tá? Só dessa vez. Não tô mais aqui pra isso, não, hein? Eu achei algumas músicas que se chamam Off the Hook, ou Let You Off the Hook. Vou deixá-las aqui na descrição pra vocês. E eu volto amanhã para o nosso Morning Drops. Um abraço! O sun preелов... E eu volto? 2... 2...